Música A minha experiência é a quinta vez que eu estou no Rock in Rio e desde de 1985 quando começou a minha trajetória e já foi maravilhoso e depois várias participações com Armandinho a segunda vez fazendo com meu amigo Moreira e foi super legal eu estou super feliz de estar no festival a música brasileira está no festival o rock brasileiro está representado aqui no Rock in Rio nota mila, mais do que a gente esperava o público foi o show, foi maravilhoso nossos fãs a música dos novos baianos continua atravessando gerações isso é uma coisa fabulosa, maravilhosa eu fico muito feliz por ter contribuído para isso estou matando muita cantora do Brasil de vez eu já tenho consciência eu tenho consciência, mas eu estou cercada de baiano, entendeu? juntos, juntos, roguemos juntos uma traga de baiano foi maravilhoso, uma estreia aqui no Rock in Rio com esses dois mestres com essa banda fabulosa todo mundo tocando com a vontade com sangue no olho é assim que a gente quer o público recebeu da mesma maneira devolvendo o sangue para a gente e foi só alegria eu acho que o destino foi foi preparando isso, entendeu? quando a gente viu já estava aí a gente falou, é isso mesmo nós três vamos lá, esse trio elétrico ainda com o Davi Moraes, ainda porque deu muita liga, deu muita liga e aí e aí Legenda Adriana Zanotto